Salve, salve galera! Aqui quem fala com vocês é o Daniel e sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje galera, o assunto aqui é um pouco sério, né cara? Meu objetivo vai ser alertar a vocês aí dos golpes do Mercado Livre, ok? Recentemente galera, eu vendi o meu VR, né? Aquele óculos de realidade virtual do PS4 e resolvi colocar um anúncio na OLX, né cara? E um outro no Mercado Livre. Eu já tenho certa experiência com vendas, né? Nas duas lojas, porque na época do Ensino Médio eu vendia muito jogo por lá, né? Em ambas as plataformas. Mas o que me chamou a atenção, cara, foi que uma pessoa entrou em contato comigo, né? Pedindo pra comprar pelo Mercado Livre, só que tipo, pela OLX, entrou em contato comigo para o Mercado Livre. Isso é extremamente comum, mas ao mesmo tempo é extremamente raro, tá ligado? Porque tipo, na OLX você vai encontrar as pessoas pessoalmente, né cara? E não paga muita passagem, né? Já no Mercado Livre tem o preço do frete, que às vezes não é tão convidativo. Pois bem, eu fui lá e enviei o endereço do anúncio, né? E aguardei. Nesse meio tempo, que eu já estava falando pelo WhatsApp, né? Com a mulher que estava interessada no produto. O que eu não recomendo nunca, né? Porque na maioria das vezes é daí que vem o golpe, né? Eu só fecho o WhatsApp quando a pessoa já marcou comigo o lugar e a gente já está na rua, tá ligado? E mesmo assim é o telefone da pessoa. Enfim, passou uns 5 minutos e ela veio me mandar uma mensagem falando que o Mercado Livre estava pedindo para confirmar o e-mail do vendedor. Eu fiquei tipo, o quê? O Mercado Livre em momento nenhum pede isso, tá ligado? Até porque quando você compra e realiza o pagamento, automaticamente o comprador já recebe o e-mail do vendedor. É dessa maneira que as pessoas vendem as keys, né cara? Da Steam, da Playstation, da Xbox, etc. Então toma muito cuidado, né? Na hora de fazer esse tipo de venda, ok? Porque a gente recebe o e-mail e envia o e-mail para a pessoa falando, ó, já paguei, me envia aí a key, tá ligado? Uma pessoa próxima de mim já caiu nesse golpe, né? Porque não tem o hábito de vender por lá, nem pelo LX, esse negócio. Então, o que acontece, né, caso você envie o e-mail para a pessoa? Pois bem, vai passar uns 5 minutos e você vai receber o e-mail, né, do Mercado Livre dizendo que a compra foi confirmada e que o produto você precisa enviar, tá? Essas paradas aí. Mas é que tá. O e-mail que envia é o golpista e não o Mercado Livre. Então fica sempre atento ao e-mail, né, que está te enviando. O Mercado Livre não tem MercadoLivre37, arroba, tá ligado? Gmail.com. Então fica sempre atento ao e-mail da pessoa que está te enviando o e-mail, tá ligado? Mas como que ele faz isso tudo? Simples, cara. Ele acabou de pedir teu e-mail, você deu o e-mail para ele, ele te enviou um outro e-mail para uma conta fake, né? Aí você vai lá, envia e simplesmente não recebe o seu dinheiro. É exatamente por isso, essas pessoas mal intencionadas, né, que o Mercado Livre nem a OLX, nem nenhuma outra plataforma, né, cara, vai disponibilizar o seu e-mail antes da compra. Porque simplesmente não tem necessidade. Eu já vi outros tipos de golpes, ok? A pessoa falando para enviar o link do anúncio para o e-mail porque ela não consegue acessar pelo WhatsApp, aí ela já conseguiu teu e-mail e envia de novo, tá ligado? Então sempre verifica antes, ok, galera? Tomem cuidado. Já não bastando ter cuidado para não ser roubado, né, cara, indo vender o produto em alguma loja lá ou alguma coisa assim, a gente ainda tem que ficar ligado para quem a gente está vendendo, tá ligado? Então fica alerta. Se você está achando o canal por esse vídeo, cara, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, né, se quiser dar aquela força e deixa o like, beleza? Se quiser dar uma super força, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, ok, do conteúdo. E se curtiu o vídeo, eu te convido a assistir um outro vídeo que está aparecendo aí na tela, beleza? Para conhecer mais o canal. Então, um grande abraço a todos vocês, tudo de bom. É isso aí, mano, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima, galera. Um grande abraço a todos.